E hoje o nosso rolê é em Viana, a caçulinha da região metropolitana. Lá nós vamos conhecer um coletivo que está fazendo a diferença no bairro Vila Betânia. Bora? A Vila Betânia faz parte da Grande Betânia. São mais de 30 mil habitantes e a economia local gira em torno do comércio e da logística. Mas uma das coisas que as pessoas daqui sempre reclamaram é que dificilmente tinha algo cultural para eles fazerem. Aqui tem muito potencial e pessoas que querem fazer as coisas acontecerem, mudar a realidade do bairro. Foi aí que dois jovens arregaçaram a manga e criaram um coletivo, o Cultura Betânia. Mas você deve estar se perguntando, dois jovens, coletivo, mudança? Como será que tudo isso começou? Drica, como que foi essa ideia de criar um coletivo? A gente cresceu aqui na comunidade, na região da Grande Betânia, né? E aí a gente sentiu a necessidade de ter algo, porque durante nossa infância, adolescência, nós nunca tivemos nada que estimulasse, né? E aí Ramon e eu se juntamos e falamos, vamos fazer a diferença? Eu sempre digo que o coletivo Cultura Betânia é um coletivo que surge na ausência. O que é que falta nesse território? O que é que está ausente nesse lugar? E aí a partir dessas ausências, dessas constatações, desses diagnósticos do próprio território, da nossa experiência enquanto jovem, a gente começa a produzir aquilo que falta para poder complementar, para poder dar novas possibilidades. O primeiro momento foi aquele momento de resistência, da galera achar que era algo político, né? Ah, por que vocês estão fazendo isso e tal? E até a gente pegar a confiança da galera e mostrar para eles que o nosso intuito é impactar a vida de qualquer indivíduo, seja ele jovem, criança e adulto aqui da comunidade, demorou. A gente tem a Batalha de Rima, que acontece semanalmente, então é o projeto mais constante que a gente tem. A gente tem o Via Islã, que é o nosso Islã aqui de Viana, que é o primeiro Islã da cidade de Viana. E nós temos o Cine Clube, né? Que é o Cine Cria. Esse projeto começou também quando a gente constatou que a cidade de Viana é a única cidade aqui da grande vitória que não tem um cinema. Opa, então falar em Cine Cria, o que vocês acham da gente ir lá conhecer agora? Bora lá? Bora! A gente começou a falar o Cine Cria, né? Que tem justamente esse nome para poder pensar. Primeiro essa ideia de criação, mas também de crias do território. De criação, de inovação, de criatividade e também de crianças. E a gente começou também a fazer uma iniciativa de tentar resgatar brincadeiras tradicionais, né? Aí tem o Seu Gilberto, que ele fortalece aqui, né? O espaço, ele cede o espaço para a gente poder nos reunir, para passar o filme. Aí tem a Tia Gal, que ela faz, prepara a pipoca, o lanchinho. Tem o tio da padaria, tem o tio da distribuidora, que são fornecedores que ajudam a gente. Seu Gilberto, por que o senhor resolveu sediar, deixar com que esses jovens, né? Entrassem aqui na casa do senhor para fazer as atividades com as crianças? Olha, a gente entende que são nossos amigos, né? E a gente ama as pessoas, nossos vizinhos, né? E a gente quer servir com aquilo que a gente tem e é. E as sementes que esses jovens plantam já estão dando assim, ó, uns brotinhos, como a Eloá. Eloá, você gosta muito aqui do Cultura Betânia? Sim, eu gosto muito porque eles brincam com a gente e também se arrumam, a gente vem. E eles chamam todo mundo para a gente brincar. Vai fazendo a diferença na vida deles. Tem que ter algo para fazer a diferença. Igual quando teve isso aqui, eu não digo que teve isso aqui, teve capoeira, teve transista, teve várias coisas, teve rima, teve slã. Estou vendo uma galera com uma camiseta parecida com você. Eles também fazem parte do coletivo? Sim, eles fazem parte do coletivo. É eles que estão com a gente, assim, ajudando, sabe? No dia a dia. Ah, gente, o espaço é muito bonito aqui, né? Aqui que nós trazemos para eles a questão do acolhimento, do pertencimento, que no fim de tudo, o principal foco do Cinecria é entregar para eles essa paz que eles possam encontrar aqui. A gente está trazendo aí, proporcionando para a criançada do bairro, não só daqui, mas em torno também de Grande Viana aí. A cultura betana movimenta muito essa questão da cultura para a juventude, para os adolescentes e principalmente para as crianças. Um dos nossos projetos que a gente recentemente conseguiu levar para outro polo foi o Cinecria, que a gente saiu daqui de morada de Betânia e conseguimos levar para o Vale do Sol, onde também a gente conseguiu ocupar a Praça da Juventude. Praça da Juventude? Por que a gente não vai para lá, Aquilas? Leva a gente? Vamos embora! Começamos a entender a importância das políticas públicas de juventude, a importância de promover ações para a juventude, então partiu muito da construção dessa praça aqui. E a união faz a força, né? Então esse ditado já é de tempos atrás e atualmente ainda continua fazendo força para a gente do cultura betana e de todo o Brasil. É assim que o coletivo Betânia vai construindo e modificando para melhorar o bairro em que vive. O importante no final é não desistir e resistir juntos. Na vida da juventude existem vários rolês em que descobrimos que não estamos sozinhos. E a presença e o apoio das pessoas são fundamentais. E mesmo com obstáculos a gente tem que lembrar que o sol aparece para todo mundo. E ter pessoas ao nosso lado não apenas nos fortalece, mas também contribui na nossa experiência. Seja em todos os coletivos. Ou em uma reportagem. Uhul!